Música Bom dia, a gente está começando hoje uma nova campanha num parque diferente Vocês que acompanharam as nossas viagens pro Ibite Poca, agora a gente está indo pro Parque Estadual da Serra do Papagaio Maior reserva do sul de Minas, não é não Marcos? É E a gente vai começar um trabalho lá com Opilião Que é aquele vídeo que a gente mostra lá no vídeo das cavernas Da Megalopter, que é o diabo do córrego que a gente mostra no vídeo lá do comecinho também Um dos primeiros vídeos que a gente fez Porboleta Porboleta, exatamente Agora são quase 6 horas da manhã que eu vou chegar no parque mais ou menos umas 8 Só queria lembrar que eu estou acumulando função Pesquisador, motoresta, tudo bem Bom dia, a gente está chegando aqui agora no parque Então como a altitude é elevada A gente está num tipo de ambiente chamado Campo de Altitude, Floresta Mista A gente vai poder mostrar isso depois Mas olha a neblina 7 e meia da manhã, primavera e olha como é que está o negócio Show, né? A gente vai ver muita coisa bacana ainda E os caras dormindo aí, olha Pessoal, a gente chegou aqui no parque São mais ou menos 3 minutos para as 8 horas E a gente quer mostrar aqui para vocês essa placa de advertência aqui Mostrando tudo que pode acontecer com a gente A partir do momento que a gente entrar aqui na área do parque Então a gente pode morrer por escoriação Por entoose, fratura, hipotermia, termina, morragia, hidratação, apagamento, reações alérgicas Lesões causadas por raios, dentre outras muitas coisas É legal falar que essa unidade de conservação é uma unidade de uso indireto Então só o pessoal que trabalha mesmo no UF Que está morando aí dentro Não permite que pessoas de fora venham morar aqui dentro Ou fazer qualquer coisa no parque Isso aí a gente vai mostrar agora um pouco mais sobre os alojamentos e tudo mais Eu vou declarar a Marcos A paisagem que a gente tem aqui no Parque Estadual Cerro do Papagaio aqui no sul de Minas Ela é muito diferente de outras fitofisionomias que nós já mostramos no canal Por exemplo, o que vocês estão vendo lá no fundo É uma associação da Floresta Estacional Centro Decidual Que a gente já explicou lá no vídeo de Tiradentes Mas agora a gente tem essa floresta que é comum no estado Associada a essa floresta de Araucária Que é típica do sul do Brasil Então o que a gente tem aqui é o que a gente chama de Floresta Mista É um dos poucos locais do estado de Minas Gerais Que a gente vai encontrar essa fitofisionomia Já no alto da montanha a gente tem uma vegetação mais campestre Formando o que a gente chama de Campo de Altitude Esse tipo de fitofisionomia Ela é mais comum no sul do continente Na região da Patagônia Mas na última glaciação quando o gelo avançou sobre o país Há pelo menos 20 mil anos atrás Essa região ficou muito fria Então essa paisagem lá da Patagônia Ela se estendeu até aqui Quando o gelo recuou nessas áreas altas do estado Essa paisagem permaneceu Então isso faz do Parque Estado do Papagaio Uma região ímpar para o estado Que a gente tem a floresta mista Mais esses campos de altitude E aí isso vai refletir positivamente na diversidade biológica Que é o que a gente quer mostrar para vocês no vídeo de hoje Vamos lá! Então a gente acabou de achar o Opilião muito diferente Que ainda não tínhamos encontrado Ele tem... e a gente estava próximo ao Araucária O método de defesa dele é eliminar a secreção repugnante Que já vai eliminar o predador, vai afastá-lo Que é um dos métodos de defesa deles Ou eles vão fazer a Thanatose ou vão eliminar essa secreção Próximo aqui da onde a gente acabou de encontrar o Opilião A gente encontrou um bicho também bem diferente Isso aqui é um Plateuminto da classe Turbelária Que a gente conhece popularmente como Planária Boa parte dos Plateumintos tem vida parasitária Mas os integrantes dessa classe são todos de vida livre Todos inofensivos E a gente conhece... Tá cheio de mosquito aqui, pessoal! Tomou banho nessa fase! Tomei! E a gente conhece eles das ilustrações de livro, né? Mostrando a capacidade de regeneração e tudo mais Esse aqui tem uma cor muito bonita Aqui, pessoal! A gente está com o bicho do diabo do córrego Só que a gente tem a pulpa, tá vendo? Tá começando a crescer as asas Parece que ele já tem independência para respirar fora da água Mas é um achado diferente Eu imaginei que até a pulpa ficasse na água mesmo É! Tá na vegetação próxima da água, né? Pode ser a explicação essa Bom, mas tá aí! Aqui já é noite no Papagaio A gente tá fazendo uma coleta noturna Ah, vai! É mesmo? A gente tá desde o meio-dia no campo Tá aqui pra pegar os opilhões agora O horário deles E a gente achou um bicho muito interessante pra mostrar pra vocês É um Neuroptera Da ordem Neuroptera Da família Crisópede Mais conhecido como Crisopídio Isso é meio difícil de visualizar, mas... Ele tá fazendo a postura dos ovos E vocês podem estar observando aí Abaixo dele esses pontinhos brancos Eles estão de uma maneira que a gente chama de postura pedunculada Que é isso pra evitar que os predadores cheguem na realidade De alguma maneira Ou seja, os ovos eles ficam pendurados num fiozinho de seda Eu quero falar, pessoal, que é assim ó A contagem de opilhão Eu não sei como é que tá Mas eu devo estar com 7 ou 8 opilhões na noite E eu vou contar o meu segredo de pegar o opilhão Tudo que eu vejo aqui eu presumo que é uma opilhão E eu vou lá pra pegar e desculpe que não é Mas algumas vezes dá certo, entendeu? Eu acabei de chamar a Amanda aqui pra pegar um... Cadê o Marcos? Lá vem o Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro da sua ovelina A gente já colocou as luzes nele pra atrair algum bicho A gente tá aqui bem... São agora 7h20 mais ou menos na hora do crepúsculo E a gente tá esperando aparecer alguma coisa Assim que aparecer a gente vai mostrar A gente tem aqui duas lanternas Alguma lanterna de cabeça Vamos ver o que aparece, né? Se aparecer coisa diferente a gente vai mostrar Mas o que a gente vai buscar mesmo É o diabo do córrego mais uma vez Preparação pra filmar Tem que ficar bem style Bom pessoal, bom dia Terceiro dia de coleta O modo foi bacana Pegamos muita borboleta Pelo menos umas 40 Morphespecies Tivemos a sorte de pegar um casal de Megaloptera Que a gente não conseguiu pegar a noite O pilhão foi fraco ontem em relação ao primeiro dia Agora a gente tá indo ao Pico do Papagaio Um local que a gente não conhece ainda, né? Mas que dizem que tem bastante água A gente espera que seja bom hoje Apesar do tempo não tá tão legal assim Tá bem dublado Mas vamo que vamo Agora o Marco Velho tá fazendo comigo Ô Marco Velho, o que vocês estão fazendo aqui? Arroz e feijão que todo brasileiro faz Carne Salada de tomate também não é difícil E o arroz ficou bom? Nossa, você tá claro Vou abrir até um restaurante, leitei Mostra esse queijinho aqui ó Que é um queijo parmesão Que me contaram só aqui em Alagoa Que o pessoal pode fazer isso aqui E chamar de parmesão Alguma coisa assim, não tem certeza E esse queijo parmesão Faça embaixo da mesa agora Hummm, só um escatombo Vou passar Mostra o queijo parmesão Porque esse queijo Só pode ser digerido por causa do gulano Qualquer outra pessoa normal Morreria Mas o gulano Lá vem o Marco Velho Vencendo o morro da vossa velhina Vai com o papel Vai com o papel Vai com o papel nesse carrinho, Marco Claro que o velho Eu esqueci menina Olha lá a casinha dos gnomos aqui ó Que eu vou comentar pro pessoal A gente tá aqui do lado do parque Que fica na cidade de Ayuruoca E ali ó Dá pra ver o Pico do Papagaio Que é a parte mais alta aqui do parque Sabe quando... Que altitude tá Marcos? Passa a mínima ideia 2.400, 2.300, não lembro agora E aí pessoal, tudo bem? Acabou a coleta Só alimentação saudável Choveu um pouquinho hoje Estamos indo embora mais cedo Agora é 3, 4 horas da tarde E aí Marcos, alguma coisa? Foi bacana a primeira campanha Muito bom Pegamos muitos opiniões Né Amanda? Ainda tem mais quatro Um pouquinho de papo Só curtir o canal aí É, curtir o canal aí Deixa o like aí nesse vídeo E ajuda a gente a compartilhar com os amiguinhos Papai, mamãe Cachorro, papagaio Papagaio do peito roxo E é isso aí Um abraço Falando em cachorro Olha o cachorro que tá vindo aí na frente Se liga aí nos dogs, hein? Dá uma buzinada aí Marcos Ah, não acredito Deus te abençoe Só pra agora, cara Eles vêm só na vida Reparou? Mas tem um dia Um dia que saiu de carro Aí eu sou um cachorro Olha aquele que vem Aquela que vem Que vem que nem tira, ó Sai galinha Sai galinha Salve 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 O que você tem a dizer O que você tem a dizer Sobre esses cachorros que não tem dono? Quer dizer que Nós somos um dos poucos carros que conseguem passar Esses cachorros aí estão abandonados Eles moram sozinhos naquela casa Na verdade foi eles que arrancaram o escapamento do carro É, fala isso lá no chão É Fala isso lá Os idiotas estão gravando os seus zumbis Mas como eu estava falando, esses cacau se alimentam dos motoristas que eles conseguem derrubar aqui na estrada De vez em quando vem um outro turista aí, eles comem Porque os donos também comeram e eles vivem sozinhos naquela casa ali Música